Música Os editais de chamamento para a realização de estudos técnicos e de viabilidade para a concessão de 11 trechos de rodovias federais à iniciativa privada receberam mais de 300 propostas de empresas que demonstraram interesse. Já no caso dos quatro aeroportos que vão ser concedidos, Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre, o governo recebeu 92 propostas de empresas que demonstraram intenção de fazer os estudos. Esse é o maior número já registrado desde que esse modelo de concessões foi adotado. A previsão é que a iniciativa privada faça investimentos de quase 40 bilhões de reais nessas 11 rodovias e quatro aeroportos. De Brasília, João Pedro Neto. De Brasília, João Pedro Neto.